Fala rapaziada, tudo certo? Tudo bem com vocês? Lucas Moser aqui e hoje eu vim falar sobre o PHC Ragnarok Então já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novidades Sabe aquele marcha na box nervoso, com ganho de sobra, super dinâmico e versátil Que vai de praticamente um clean, um crunchzinho até um driving sun, um distortion para metal inclusive Então, esse cara aqui, esse cara aqui é nessa pegada Com uma chave de clipagem de três posições, onde conta com um micro compressor dentro Que vai te fornecer como se fosse um amplificador de 100 watts no meio aqui Mais para baixo de 50 e bem mais para cima aqui, como se fosse de 25 watts Como é que isso interfere no som? Ele vai comprimindo com esse micro compressor, ele vai comprimindo o som, esse atenuador Vai comprimindo o som e vai deixando ele mais distorcido, mais achatado E cara, com uma pegada muito, muito forte Então, no meio ali eu indico para umas paradas mais clean, crunch e tal Até um drive forte E nas outras duas chaves de clipagem, quando tu precisa de ganhos estratosféricos, fora da real Aquela pegada Ragnarok, apocalíptica mesmo, entendeu? Uma coisa muito legal a se falar da PHC É que todos os pedais vendidos, um valor, uma parte do valor é revertida Em doações para instituições de caridade que trabalham musicalização infantil para crianças carentes Por mais empresas assim no Brasil e no mundo, muito legal Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu peguei o pedal na mão foi a caixa A apresentação do produto Não só pela beleza e emoção de estar pegando um produto muito legal Como segurança mesmo, a gente sabe que os Correios jogam as caixas para cima Fazem balãozinho com os nossos pedais dentro da caixa E pô, a PHC tem um cuidado muito legal com relação a isso Então o pedal vem bem embalado E não só a embalagem fora, mas cara, essa caixinha é linda demais Uma pintura extremamente profissional Uma pintura automotiva Com serigrafia ultravioleta Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas parece que ela é muito mais resistente E em alto relevo Cara, o pedal é lindo demais Dá gosto não só de tocar, mas também de olhar para ele Deixa o teu pedal body bem mais bonito E é um pedal que funciona de 9 a 18 volts Bom, agora sem enrolação, vamos para a demo e tamo junto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí